haha isto tem que ver se esta merda está a funcionar tá tá bem estamos aqui com 28i fizemos escape downpipe colocámos uma panela com bálvula ela agora está com o som original acelera aí Zé agora vamos abrir a panela acelera Zé agora vamos para o stock e agora vamos abrir a gente está para vocês verem como é que ficou a respeito Zé, pessoal, Zé, colivado, colivado.